Gênesis, capítulo 4, eu tentei sair desse texto, mas quem já encontrou, diga amém. Diz então, versos 6 e 7, e o Senhor disse a Caim, por que iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizerdes, não haverá aceitação para ti. Se não fizerdes o bem, o pecado jaz a porta e para ti será teu desejo e sobre ele dominarás. Amém. Assentai amado, sem nome de Jesus. É claro que o que eu vou falar inicialmente, cada caso tem o seu princípio. Mas eu imagino que muitos irmãos que estão aqui nessa noite, já saiu de casa dizendo, Senhor, eu quero ouvir tua voz, eu quero sentir tua presença. Eu tenho certeza que não são todos que disseram, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ter um problema meu. Porque se eu perguntar quem tem, vou falar diferente. Quem é que não tem nenhum problema para ser resolvido, levanta a mão. Nem todos tem. Mas eu vou mudar o teor da pergunta. A minha pergunta é, quem é que não veio aqui hoje pedir para Jesus resolver problema, mas você veio aqui para ouvir a voz do Espírito Santo. Você percebe a diferença? Às vezes, ao ouvir a voz de Deus, sentir a presença de Deus, os problemas vão embora. Agora, na presença do Senhor, a tristeza salta de alegria. Portanto, a nossa preparação para o culto começa em casa. Eu me lembro que muitas vezes, na minha angústia, quando eu, porque o cenário mudou. Hoje, eu estou aqui para falar, mas naquela época, eu estava para ouvir. A coisa melhor que tem, é você sair de casa dizendo, Senhor, eu quero ouvir. A Bíblia diz que ouvir é melhor do que? Falar, você tem uma boca. Ouvir, você tem dois. Se você não capta pelo direito, pelo esquerdo, enfim, você vai receber a bênção. E muitas vezes, meus amados, nós nos apresentamos diante do Senhor e voltamos para casa angustiados, vazios. E eu estou falando, não é de vocês, eu estou falando de mim. Eu não estou pregando para vocês, estou falando de mim. Quantas vezes termina o culto, ou terminava o culto, e a minha alma vazia. Estou voltando para casa. Já aconteceu com vocês também? Já? Alma vazia. Os olhos secos, sem nenhuma lágrima. A boca seca, sem glória a Deus. O coração vazio. Dá uma olhada, dá uma olhada para você ver o comportamento do crente vazio. Ele já sai vendo, ele já sai vendo a vida de todo mundo. Você viu a roupa da Maria? Você viu a roupa do João? Ele não sente Deus. Ele não percebe a presença de Deus. Ele está vazio, ele está vendo a vida dos outros. O comportamento dele é um comportamento completamente de um crente igrejeiro, de um crente vazio, que vem e volta para casa da mesma forma. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero essa vida para mim. Se for para nós entrarmos e voltarmos do mesmo jeito, é melhor a gente nem vir. porque você só vai sentir o que não presta, só vai ver o que não presta. Você não vai... Infelizmente é isso. Você vai sair falando mal da gente, falando mal do pastor, falando mal do irmão, porque Caim foi assim. Caim foi assim. E eu espero que não haja entre nós nenhum espírito de Caim. Aliás, Caim foi pior. Caim saiu do altar, da presença de Deus, não foi simplesmente irado, ele já saiu de lá com um projeto no coração, matar o seu irmão. E sabe por que ele queria matar seu irmão? Porque seu irmão fez mal para ele? Não. É porque seu irmão foi abençoado. Se tem algum Abel aqui que vai oferecer sua oferta e você sentir a presença de Deus, cuidado que o Caim pode estar teu lado. que o sangue de Jesus tenha poder para botar esse Caim por terra. Não tem uma coisa pior na vida de um Caim, meus amados, de que ver um Abel sendo abençoado, um Abel sendo recebido perante Deus e ele vazio. Dá uma olhada. Tudo incomoda. Se o crente dá glória, Deus incomoda. Se o crente falar em língua, incomoda. Se o crente sente a presença, Deus incomoda. Caim sente mal. E Caim sente mal por quê? Porque não levou nada, não. Ele levou. Olha que coisa. Ele levou a oferta, mas era vazia. Não que a oferta era vazia, mas o seu coração era vazio. Às vezes eu fico pensando, e aliás hoje eu falei um pouco sobre isso aqui, que uma viúva chega na igreja e coloca no cofre da igreja uma oferta. e quando cai daquele somzinho da moeda lá no fundo do cofre, Jesus olhou para os discípulos e disse, essa mulher deu mais do que todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque tem alguém aqui que conhece o que você faz para ele. Abra o coração, diga a Jesus, eu quero oferecer o meu melhor. Fala para Jesus, Senhor, ainda que Caim fique revoltado contra mim, mas eu quero oferecer o melhor para o Senhor. Ah, como é gostoso. Eu espero que não sejamos esse indivíduo tão maligno. Porque o problema desse rapaz chamado Caim era a maldade de ver. O próprio Deus ofereceu condição para ele. Olha o versículo 6. E o Senhor disse a Caim, por que você está assim? Por que você está irado? A ira é um sentimento de inveja, é um sentimento de ódio. A ira é um sentimento de vazio. Dê uma olhada para você ver. Deus começa a abençoar alguém que está ao seu lado e o vazio fica irado. Alguém dentro da sua família. Dê uma olhada. Deus começa a levantar alguém. Os demais estão roubando. Deus começa a abençoar. Lá na tua casa, dentro de casa, Deus começa a abençoar um. O outro olha e diz, a mãe só protege o José ou a Joaquim. Lembra de Jacó? O cuidado especial com o seu queridinho lá, como é que chamava ele? Mas por que esse queridinho de Jacó? É porque Deus tinha um projeto na vida dele. Se Deus tem um projeto na nossa vida, ninguém vai impedir a obra dele. Eu até pensei que o tratamento de Jacó estivesse fora do padrão. mas não é não, não é isso. É que Deus, quando direciona para alguém, é ele. Deus estava abençoando aquele porque era ele que estava no centro da sua vontade. Aí você percebe que quando Deus começa a abençoar Abel, a revolta de Caim era patente, era latente ali. Ora, meu irmão, o próprio Deus diz assim, Caim muda, faz uma mudança, Caim. Presta atenção, o problema de Deus com Caim não era oferta. Senão o senhor tinha dito assim, Caim, muda de oferta. O senhor não falou que era para mudar de oferta, porque a gente só dá o que você tem. O que tinha Caim era fruto da terra. E tinha algum mal em oferecer o fruto da terra? O fruto da terra em Pentecostes representava a descida do Espírito Santo. Agora, quando esse fruto da terra é terreno, é vazio, não basta barulho. Você está entendendo agora? Não basta falar em língua estranha quando o fruto da terra não tem a presença de Deus. Porque tem gente que fica encantada com o dom, com língua estranha, com alguém pulando, mas é oferta de Caim vazia, não tem nada, Deus não aceita. Deus só aceita quando ela tem o temor, tem a reverência, tem a piedade, tem a graça de Deus. Você já viu a diferença do fruto de Caim? Quando é vazio, crente vazio falando em língua estranha, dá até ânsia, dá até mal-estar, vazio, cheio de língua estranha, cheio de mistério. Aí alguém olha e diz, o que é isso? Vazio. Agora, meus amados, quando é Deus fazendo a obra, o Senhor aceita a nossa oferta. Aleluia. Ô Caim, muda Caim, sua oferta é boa, o problema está no seu coração. Agora, não, pensa um pouquinho comigo, ao invés de Caim ficar revoltado com seu irmão e planejar tirar-lhe a vida? Ele não deveria ter brigado com Deus? Ô Senhor, então me ajuda, eu estou errado, eu preciso mudar, eu sei da minha falha, eu sei da minha miséria, eu estou trazendo o que eu tenho, me ajuda. Eu não quero que o Senhor me rejeite, eu quero mudança, me ajuda. Deus teria mudado o seu plano. olha o versículo 7, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Claro que haverá. Se você mudar, eu mudo também. Se você mudar, eu recebo. Eu creio nele. Vão mudar, meus amados? Limpa teu coração perante Deus aqui hoje. Por mais que a nossa oferta não tenha o simbolismo daquele diabel, com aquela pureza, com aquele sangue derramando, mostrando o valor do sangue do cordeiro. porque a oferta de Abel era perfeita. A oferta de Abel era algo tão revelador, que não tinha outra coisa igual. Mas a oferta de Caim poderia ter sido maravilhosa, embora com menos valor, mas poderia. E Deus teria aceito. Dos dois. Mas, meus amados, se você não tem uma oferta tão boa, o que você tem oferece a Deus? Quando eu estou dizendo oferta boa, eu não estou falando de dinheiro. Não é isso. Pelo amor de Deus. Eu estou falando daquilo que você tem aí no teu coração. Porque, às vezes, o que nós trouxemos para Deus é tão pouco, é tão insignificante, que Ele não consegue olhar para nosso coração e ver o que é que nós temos. Ele olha para nós e está dizendo, você não está vendo nada. O que é que você tem para mim? O que é que você trouxe para mim? Você pode abrir o coração perante o Senhor agora e dizer, Senhor, eu tenho algo para te oferecer? Mesmo que você não saiu de casa com esse propósito, mesmo que você entrou aqui ainda vazio, angustiado, mesmo que o sentimento de Caim esteja em nós, mas Deus pode mudar isso aqui agora. Quem crê que Deus pode mudar isso? Limpar seu coração, tirar esse espírito de vingança, de ódio, de querer matar alguém, de querer vingar, de querer fazer justiça com sua própria mão. Fala, Senhor Jesus, eu vou mudar. Eu quero oferecer ao Senhor alguma coisa aqui hoje. Amém? No Salmo 51, Davi, quando ele percebeu que a sua desgraça era tão grande, a sua oração me faz lembrar que agora, quando ele disse assim, Senhor, eu estou mal perante Ti, eu estou mal, eu peguei, eu sei que meu coração me traiu, mas eu queria fazer um pedido, Senhor, aqui nesta hora, Davi orando, eu queria fazer um pedido, me dá um coração para te amar. Foi isso mesmo? Cria em mim um coração novo, me dá outro coração. Eu sinto Deus falar com alguém. Me dá outro coração, Senhor. Um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que oferece algo melhor para o Senhor. Oh, irmão, que noite especial, que noite gloriosa, que noite que Deus quer fazer algo em nossas vidas. Você quer mudança? Você quer mudança? Fala com Jesus, Senhor. O que é que é isso que esses crentes sentem que eu não sinto? O que é que é isso que esses irmãos falam e que eu não vejo e que eu não sinto? Você quer orar a Deus agora? Você vai ver que o Espírito do Senhor entrará em tua vida e mudará você em uma nova pessoa. Se lembra quando Deus falou com aquele homem que ia assumir o reinado de Israel, embora não fosse ele o escolhido? Eu estou falando de quem? Não entendi. Fala mais alto. Saúl não era ele o escolhido. Mas o Senhor falou com ele, olha, Saúl, faça isto, vai até determinado lugar, tem um rancho de profeta, tem um grupo de irmãos orando, entra no meio deles, ouça a voz do Espírito Santo, e Deus vai mudar o teu coração. Eu sinto que Deus está aqui para mudar o nosso coração. E nós vamos fazer uma oração agora, para Deus mudar a nossa vida. Você não pode sair daqui todo dia a mesma coisa. Fala com Jesus, fala, Senhor, muda meu coração. O Senhor tem um plano na minha vida? Muda, me dá mais uma chance. Fecha os olhos, curva a cabeça.